Vamos lá rapaziadinha, aquecimento dos crias, estamos aqui num pack totalmente aleatório, joga do jeito que quiser, joga pra ganhar, vamos ver quem é o melhor em... Hum, tem gato, tem tiranossauro rex, tem escorpião, tem lula, não tem peixe gato, tem guinu, mas não tem rala. Hum, rapaziadinha, as comidinhas tão memizada, tem coque, hum, rapaziadinha, já sei qual é a meta, mas não vou contar, é fim, cavalo é bom, cavalo é memizada. Pega esse bebê aqui, hum, hum, tem que pegar sapinho de memes, ah, vamos de caçadores birrentos aqui, isso aqui é triste, hein, onde tá a batata 4D, já tô com um coque na mão, o que é isso, bebezinho, guarda o coque, porra, e aí maçã, tudo bom, mano? Vou botar o nome aqui, velho. Ah, esse aqui é bom, tem cudinhos, fã, juntei sem querer. Mó erro de Rain Shadow, mano. Mó erro de Rain Shadow, não acredito, cara. Level 3 vale a pena, tem bizão? Não tem bizão, né? Memizada, cara, memizada isso aqui. Um caracol aqui, eu acho, né, sei lá, mais um trincudinho, tá ligado? Ah, tá, é o bolo de chocolate, que bolo de chocolate, mano? Mas eu não peguei saco paterno e bundão meloso, bom. Bagulho é fazer full pica-pau e bolo, rapaziada. Quem vai lançar o louco? Quem vai meter o louco, pô? Full sapinha, neném? Dá bom. Golden carregando, pô. Vamos ver o que vem de bom aqui. Hum, canguinha. Famoso can girl. O famoso can girl, rapaziada. Ah, a gente pode fazer assim, né? Se tivesse vindo uma comida melhor aqui... Isso aqui é bem bizada, né? Mas tudo bem, mano. Mas tudo bem, mano. Ah, vou manter assim, né? Tá horrível isso aqui, mas tudo bem. Tá terrível isso aqui, mano. Golden sabe demais. Morcegolha é bom. Morcegolha é bom. Leite, leite, game, né? É, não tem... Não tem pipoca nem melão, mano, né? Então o tartaruga é roubadíssimo, né? Porém tem... Ah, mas o morcego não adianta. Juntar duas vezes e sagui imperador nas duas é triste. Joga o sagui, bebê. É um sinal, pô. Tem morce, meu amigo. Tem pita. Isso aqui é bom. Acho que eu vou forçar o morcegão. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se dá pra levar esse morcego pra longe. É, dá pra fazer... Tucano é meme. Dá pra fazer tucano queijo. Ah. Sei lá, rapaziada. Bom, tem uns combo clássico, né? Poodle. T-Rex. Tem... Tigre estegossauro. Peixe-leão é bom também. Ah, talvez o peixe-leão seja melhor do que o morcego aqui nesse caso. Poodlezão clássico, né? Tem manati... Não tem banana. Se tivesse banana, né? É manati também, hein? Mas tem pita com manati. Beauty swimming. Mas tem peru? Acho que não tem peru, não, pô. É triste demais, hein? Tem guru marbolo quebrado. Deve de ser aném. Deve de ser aném. Deve de ser quebrado. Deixa eu ver o que vem de bom aqui. Esquilhinho! E se eu lançar um arminho 13 e vender no turno 11 e vir um T-Rex 3, level 3? Vai vir um Gnu, né? Vai vir um puta Gnuzão, né, mano? Mas tem isso aqui, pelo menos. Mas se vier um Gnu 3, vai ser muito triste. Bom, só se viu uma vez, né, chat? Não é isso? Acabou o tempo aqui, é, filho. Só se viu uma vez, né, brother? Fui trabalhar um pouco para não parecer vagabundo e quando eu volto virou chogô topete. Hum, isso aqui dói, falcãozão. A hora tá meio zoada, né? Nossa, a bebezinha tá muito mais forte que eu. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, velho? É triste demais. O que que tá acontecendo? Tô jogando fino, rapaz, era isso? Será que tá acontecendo? Acho que girafinha é bom nisso aqui, hein? Jogando fino como sempre. É, pá. É, rapaziadinho. Acho que o morcego vai rodar aqui, hein? Acho que capivar é bom, né? Tá tudo horrível, minha mesa. Tá tudo pogchamp. E eu vou adiantar esse gold aqui. Tá tudo horroroso. Nada dá certo, velho. Vou chorar. Nossa, esquilo com a bocada stonks, não é? Já vem o galão. Obrigado, real. O talibã. Obrigado, bebê. Olha esse neném, cara. Lançou a build, velho. Nossa, bebezinho quebrou meta, pô. Muito obrigado, bebê. Me entende, neném? Só você me entende, neném? Por isso que você é o amor da minha vida. Eita. Chiquinho 2, acho que é brabo, né? Tá, deixa eu ver o que vem aqui. Olha o cocão querendo vir. Alligator. Alligator é bom. Vou ter que tirar. Não faço a menor ideia, mano. Eu não quero coc, não. Não quero coc, não. Quero? Não quero, não, né? Ó, faz-se meme. Peraí. Por que a ordem tá assim? Fuck. Já pensou vender toda a minha vida? Um monte de coisa. Deve de vir. E aí, boy? Tudo bom? Nossa, esse bebezinho. Mano, alguém mata esse bebezinho imediatamente. Mata esse bebezinho imediatamente, pô. Ele é louco. Nossa. Se esse bebezinho não morrer, ele vai sobrepujar geral. Não, não sei, Dan. Mas, às vezes, né? Às vezes, né? Sei lá o que acontece com o ser humano. Tá, vou fazer fulpeira nesse... Nesse jaca? É. Fulpeira no jaca. Joga isso aqui também. Ah, joga isso aí também. Tá, a minha internet tá querendo vir, hein, rapaziada. Será que vai dar pra fazer a play? Será que vai dar pra fazer a play? Wanna be us... Mas é mesmo, Pedrada? Como tá escrito aqui, ó. Adim! Ai, meu Deus. Foi mal, chat. Aumentei sem queira o bagulho. Nossa, meu comasá. Vai jaca 3 com tomate vira jaca 4. É, vou te mostrar o jaca 4. Tomate. Nem tem insumo na mesa dele, né? Só o golden, hein? Nice. Espirra, meu amor. Uh, tá querendo vir, hein, rapaziada. Será que eu já faço? É, já faço aqui logo, né? É, f... Não tem nem a gaivota pra fazer uma poga de champanhe isso aqui, né? Ah... Tá chegando, hein, rapaziada. Vou vender... Será que eu vendo agora e vem um poodle sim... Level 3? Vai vir uma cacatua 3, né? Não, vou esperar o T-Says, eu acho. Eu vou esperar o T-Says, eu acho. Eu posso vender isso aqui e jogar amorça. De memes, tá ligado? Isso aqui é bom também. Só não posso perder o meu queijo aqui, né? Mas vou escopar o level 3. Ih, não tem nem o seu ar na minha nota, cara. Nossa, se vier aqui no trevo, eu vou chorar, mano. Já toma-te, já. Tira o meu queijo, né? Tudo bem. Não, meio de qualquer jeito. Matou, beleza. Fala, Matão. Sou o Lula na live e me seguem no seu vídeo do YouTube. Fala, Gabri Papel. Seja bem-vindo, meu querido. Espero que você controlasse com a vontade, velho. O que vendei agora, bicho? Vendei agora. Berinjela é bom. Eita. Peraí, eu quero fazer isso aqui primeiro. Uh! Tá. Nossa, se vier um T-Rex daqui, eu boto T-Rex level 3 e outro ainda, mané. O Sônio, será, chat? Eu vou adiantar esse gold aqui. Eu sei que não vai ativar agora, mas tudo bem. Eu sei que não vai ativar agora, mas tudo bem. Ahn... Não sei se eu vou querer cangrudar. Provavelmente eu vou trocar minha mesa toda, já que eu tô com isso aqui, né? Isso aqui é buff. E aí, player, balarante do bom, mano? Hum, o meu vizinho lançou. Estego. Nossa, o meu vizinho tá muito mal, meu querido. Tá melhor não, o shiny guy. Rapazadinha, a hora é agora. Quem confia? Ahn... T-Rex. Ok, Dudu, ok. Não vou reclamar, né, chat? Ahn... Vou ter que vender os quilos, acho. Não, pode deixar os quilos aí, ficar bufando com comida, né? Achar um gatojão, talvez, e vender esse canguru. Tem que deixar três gold aqui, né? Ahn... Vai cair o buff ou aqui ou aqui, né? Eu posso forçar um buffer depois. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Mais uns quilos. Gatojão. Beleza. Beleza. Tem que deixar pets em comida, pois é, pois é. Isso aqui é quase 50, né? Level 3? É quanto? Mas tem... 3, mas tem que ter 3. Ah, ali! Beleza. Tem que arrumar uma tartaruga aqui, né? Ó o Pudouzão também, querendo vir. Ahn... Eu tinha que arrumar uma tartaruga e deixar... Só a tartaruga sem comida. Eu vou chorar com essa música, mano. Pudouzinho. Será que eu quero gatujão? Outro estego. Acho que o Pudouzão é fazer full estego, né? Full estego é o meta? Gatujão com T-Rex é meme. Pois é, porque tem esquilo, né? T-Rex. Tem que matar a tartaruga agora. Beleza. Tô no jogo, mano. Acho que seria bom se fosse o turno inteiro. Como assim, nenenzinho? O turno inteiro? Como assim? O que você quer dizer, bebezinho? Fala pra mim a verdade. Aqui. Esse aqui é bom. Tem que achar um tartaruga agora, né? Outro Jack é bom também. Uma rosa de sorão, mano. Eu, Batatão, como você está? Acabei de ver seu vídeo do jogo do ninja lá. Achei muito interessante você trazer mais vídeo dele. Pô, acabei de jogar aqui fogo. Infelizmente, não tive nenhuma rumble. Então, não vai sair... Não vai sair. Mas eu pretendo jogar mais. Eu gostei do jogo. Curti bastante, bebe. Me divirto jogando. Ele quis dizer que o esquilo fosse todos os comidos do turno com desconto. Ah, não. Aí é roubado demais, bebe. Aí você tá louco, neném. Aí você quer quebrar o jogo, pô. Jogo do ninja? No samurai, na verdade, né? Isso aqui eu queria. O banco 50-50, ele... Ele humilha os melão fracos, né? Ele humilha os melão fracos. Beleza. Como é que tá a rapazia Jink? A gente fez a bicha toda... Toda a poca champuda, pô. É, o Leod tá com o cocão 3. Isso dói. A gente sabe que o cocão 3 dói. Deixa eu falar que a play do Armita deu certo. Foi... Foi muita habilidade, rapaziada. Hum, hum, hum. Esquilo podia ser cada roll. Ele dá um desconto pras comidas descongeladas até três vezes por turno. Cada roll? Gatão, vai ter mais vídeo de another farm roguelike? Xiii! Bebezinho. Gusta show. F***! O estego mudou? Mudou, pô. Faz tempo. F***! 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 Vai tá a taruga aqui. Me deu esquilo? É, né? Tem que forçar o buff Na tartaruga, talvez Não sei Voltou a ser o que era antes? Não, mudou desde... Agora é pet pra que não tem comida, né? Uh, sola Bom hit aqui do estegossauro Hum Ok O meta é full estego A brilhante ativar antes do estego é poga demais Eu posso forçar o buff aqui Mas eu acho melhor procurar chocolate E deixei esse aqui level 2, né? Esse aqui level 3 ia ajudar Porém, eu preciso focar na tartaruga Perdi logo quando tá ficando bom Tomate É, esse melão foi ruim, mas tudo bem Nossa Adoro estego Acho que muito... Pô, estego era muito roubado antes, mano Agora... Ficou um pouquinho melhor Tá, isso ajuda T-rex 3 também Ah... É melhor fazer assim, né? Já que você que ativa Ele tá 41, pelo menos E aí... É... A berinjela sai O estego é mesmo porque pode dois... Dois estego ir no mesmo pet É... F... Ah, tá caindo aqui, né? Ok Meu Deus Lançaram o bocão do redoblado Estou jogando crash Por isso que não estou falando muito com você Hum... Faninha, cheio de desculpinha, né? Cheio da desculpinha, mano É... Então... O... O buff caiu aqui Eu tô perdendo muito stats, né? Ah... Melhor trocar com esse bebê do crocodilo Mas é tão bom berinjela, pô Berinjela é tão pogue, velho Tudo bem Mulher bonita mexe com meu coração Tô jogando crash 3 Nossa, a batatinha tá lá embaixo, né? Ninguém me avisa, pô Eu pego, não pego Eu pego Stardew Valley Deus me livre jogar Stardew Valley, mano Peguei Ele é odd Hum... Cocão 3 dói, hein? Ah... Que pinta... Salve, salve Rapazadinha do YouTube Do canal de VOD Muito obrigado por assistir Se inscreve Dá o like E aí F E aí E aí E aí